Então, para a gente, vocês estarem aqui hoje, tem um preço que vocês não calculam. Porque quando você está, as pessoas param para falar sobre o assunto, para pelo menos, falar assim, deixa eu colocar minha atenção um pouquinho aqui. E você pode ter certeza que tem centenas, milhares de pessoas aí no interior que não tem conhecimento que o filho tem uma doença rara, ou que sabe que o filho é estranho, mas não sabe o que o filho tem, e por falta de diagnóstico, ele morre. Hulk, aquela imagem sua com a Maria rodou o mundo. Nós recebemos, aqui eu não quero chutar um número e errar, mas vocês podem ter certeza que foram mais de 100 telefonemas que nós recebemos de mães falando assim, olha, eu vi o Hulk com uma criança diferente, eu acho que minha filha, meu filho tem a mesma coisa. E a gente, através disso, a gente consegue mandar um médico, diagnosticar essa criança, dar um tratamento, dar uma cirurgia, fazer alguma coisa para ela não morrer. Então, para nós, visibilidade é vida, salva vidas. E isso aqui não tem preço. Isso aqui não tem como ninguém pagar. Nós somos doadores da Casa de Maria, nós temos doadores, mas a visibilidade para a gente é algo fundamental. Hoje, a maioria das pessoas que têm doenças raras no Brasil não sabem que têm doenças raras, não são diagnosticadas e morrem. Morrem por uma broncoaspiração, igual ela estava falando, morrem por um problema cardíaco, porque não agiu no momento correto, ou por diversos outros problemas, porque não teve o diagnóstico no momento certo. Eu estava falando para vocês da AME, da Atrofia Muscular Espinhal, nós conseguimos agora incluir no teste do pezinho, que todo mundo faz. A gente, na rede particular, Hulk, você, né, quando nascer, menina, né? Menina. Quando ela nascer, vai fazer o teste do pezinho, né? Que tira um sanguinho ali do calcanhar dela e vê, né? E faz o exame ali falando que ela não tem doença rara. E são várias as análises ali, de mais de 50 doenças. No SUS, só examina 6 doenças. Então, nós começamos agora a trabalhar para aumentar essas doenças. Conseguimos aumentar. Hoje, já são 15 doenças, essas criadas no SUS. Dia 30 de janeiro, agora, nós conseguimos incluir a AME, que é essa Atrofia Muscular Espinhal. Dia 30 de janeiro. No dia 30 de janeiro, nasceu uma menina em Divinópolis. A mãe tinha 17 anos de idade, situação de vulnerabilidade. A menina nasceu, fez o teste do pezinho ampliado, veio para o FMG o teste, viu que tinha AME. A gente trouxe a menina para Belo Horizonte, deu tratamento, medicação, tudo. A menina vai ter uma vida normal, sem sequela nenhuma. E o remédio que ela tomou foi um remédio via oral, como se fosse uma aspirina. Se não é diagnosticado, e você vai ver várias crianças com AME, a criança fica sem andar, ela perde toda a mobilidade dela. Sequelas irreversíveis. Depois que aconteceu, não tem remédio no mundo, faça voltar atrás. Então, o diagnóstico precoce para a gente é fundamental. Salva a vida, deixa de dar sequela. E essa é um pouquinho da nossa história, né amor? É, e olhando para essa questão de visibilidade, o que é que mais mexe e toca comigo? Acho que mãe pode sentir isso mais. Eu passei muito por isso. E todas aqui passam. Que é no pequeno também, né? A gente está falando da visibilidade grande, das mudanças que podem acontecer com relação a remédio, a visibilidade, enfim, a polícia, mas o coração, porque eu tive uma história, o Marcelo teve uma história de superação, eu tive outra. Para mim foi muito difícil mesmo no início, sabe? Eu fiquei triste, eu passei aberto, não aceitei. E o que acontece? O que hoje eu consigo ajudar um pouquinho essas mães? É trazer um pouco de orgulho para elas. É trazer um pouco de sentimento bom no sentido de não estar tudo perdido, não estar tudo triste. Porque a sensação que eu tive no início era que minha vida vai ser triste para sempre. Porque no início a gente acha feio, né? A gente tem pavor, a gente fala o que eu vou fazer para apresentar a minha filha? Ela não vai fazer nada, eu não vou conseguir fazer nada. Aquilo traz uma carga emocional muito pesada, um pouquinho de depressão. e se enxergar a causa das doenças raras no dia a dia dessas mães, com o Hulk vindo, o Hulk aparecendo com uma criança que tem uma doença rara, com a alegria que ter, porque elas são, na verdade, elas são realmente uma luz dentro de casa. E a gente não enxerga isso no princípio. A gente só enxerga escuridão. E na hora que elas conseguem perceber, as mães principalmente, que é uma luz, e que essa luz não só vai transformar a vida dela, a vida dos pais, e a vida de quem cerca ela, traz um alívio, uma alegria e um orgulho. Um orgulho mesmo de ser mãe dessas crianças. Coisa que eu tive uma caminhada para chegar até aqui. E eu acho que o meu papel mais assim, eu quero atuar mais nisso, nesse dia a dia, nessa vida ordinária dessas crianças. Então a visibilidade traz o grande, mas traz também esse brilho e esse orgulho do dia a dia mesmo, essa alegria, de ter um filho com doença rara, também não é o fim do mundo. No início, o Marcelo sabiamente virou para mim no início, falou, eu estava chorando, eu escondi na minha cama, deitada. E ele falou assim, linda, não sei quando nem como, mas o sol vai brilhar outra vez, porque ele rapidinho, ele conseguiu virar a chave dele. No dia do ultrassom, eu chamei o pai dela, na hora que deu duas horas de ultrassom, eu falei, tem alguma coisa de estranho aqui. Eu liguei o pai dela, eu falei, vem para cá. Aí quando terminou, que eu recebi a notícia, falei para ela, ela começou a chorar e eu pedi para o pai dela levar ela para a nossa casa, que eu queria ir embora sozinho para pensar na vida. E eu peguei meu carro, saí, e eu parei numa igreja que tem ali na Nossa Senhora do Carmo, entrei, e aí eu fui fazer uma oração, no começo a oração é de raiva, por que comigo, por que isso está acontecendo, o que eu fiz de errado para merecer isso. E naquele dia eu lembro que aos poucos, meu coração foi acalmando, sabe, e eu pedi na oração um milagre, assim, eu falei, meu Deus, faz minha filha nascer normal, eu achava que esse era o plano, Deus ia fazer um milagre e minha filha ia nascer normal. Mas eu fiquei com o coração calmo, falei assim, agora é a hora de superar passo a passo. Aí cheguei em casa, ela chorando, deitado na cama, eu falei, não sei nem quando, nem como, mas nós vamos vencer, no final nós vamos vencer, a luz vai voltar a brilhar na nossa vida. E aí, muita gente fala assim, pô, mas e o milagre lá que você pediu, né, para Deus, ele não fez, a Maria nasceu com a doença e tal. Eu falo assim, Deus, ele fez um milagre muito maior, né, porque eu era cego e não sabia. Eu, antes da Maria nascer, eu acho que as coisas da minha vida eram pessoais, eu, né, queria os meus planos, as minhas coisas, depois que a Maria nasceu, que eu abri o olho para isso daqui, que eu nunca tinha enxergado, né, isso daqui. Então, ele me deu um olhar que eu não tinha antes. Ele tirou minha lepra, né, que preso a coisas tão superficiais, e a gente passou a entender o que que de fato vale na vida. Então, eu falo que a Maria, ela é meu grande milagre, né, e ela me ensinou o que é que é um amor verdadeiro, porque eu brinco com meus outros filhos, que eu falo assim, ó, papai ama todos, mas a Maria mais, né, a Maria é especial, a Maria é um amor diferente. E por que que é um amor diferente? Porque é um amor 100% gratuito, né, por mais que eu ame meus outros filhos, mas no finzinho, eu ainda espero que eles tenham uma atenção comigo, que quando eu fique velho, eles cuidem de mim. E com a Maria, não, porque a Maria é gratuito mesmo, é 100% gratuito, e a Maria, Deus me deu o privilégio de poder sentir esse amor aqui no mundo, né, e nossas vidas foram completamente transformadas. Hoje, a gente viaja o Brasil, né, para falar desse assunto, eu viajo muito para falar de doença rara, e é a causa da nossa vida, é o que a gente acredita, que é o legado que a gente tem que deixar. Então, nós estamos muito, 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 muito felizes com a presença de vocês dois aqui, vocês não sabem o valor que isso tem para a gente. Você falou a questão do milagre, né, muita gente perguntou e o milagre. É. E a gente se costuma, se costuma não, quando a gente põe o joelho no chão para pedir a Deus, para orar por Ele, pela saúde, por tudo, ou por questão profissional, pessoal, independente do que seja, a gente sempre pede para que seja feita a vontade de Deus, e não a nossa. E por vezes não acontece como você quer. Só que você vai assim, poxa, mas não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Então, foi através da Maria, Ele mudou a vida de vocês, e hoje vocês, não tem noção da importância, de vocês na vida dos familiares que vocês vêm ajudando. Então, cara, isso não tem preço. É isso. o que vocês representam hoje, isso aí. O Deus escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, então vocês se sentiam incapazes daquilo, Deus preparou vocês de certa forma, que hoje vocês são super capacitados, e ainda capacitando outras pessoas, trazendo essa visibilidade aqui, como você falou, para outras mães, para outras pessoas que acham que é o fim do mundo, que é... que não tem solução para nada, e essa visibilidade ainda é mais importante, até do que atingir órgãos públicos, ou pessoas que venham ajudar. Claro que isso é fundamental, a importância, mas só em você encontrar outras pessoas, que não sabiam nem a quem socorrer, a quem procurar, identificar através do vídeo, como você fala, que eu consegui identificar uma certa semelhança, entre o meu filho e a sua filha, isso aí é muito raro, muito difícil de você encontrar. É difícil entender, é difícil para um médico conseguir diagnosticar, imagina, para... É adíssimo. As pessoas que não têm esse conhecimento, né? Eu sempre gosto de falar de alguns dados, porque eles são impactantes, mas no Brasil só tem 346 geneticistas, para a população de mais de 200 milhões de habitantes, ou seja, o geneticista é para poucos, e quem dá diagnóstico corre até geneticista, ou seja, as crianças pobres não têm acesso a geneticistas, assim, isso é um problema hoje que o Brasil vive, sabe? Uma criança com doença rara, ela passa por 10 médicos antes de ter o diagnóstico precoce, o diagnóstico correto, e muitas vezes ela morre no meio do caminho, porque ela não sabe o que é que tem, então assim, é muito triste, sabe? Eu falo que no futuro, eu acho que o povo vai olhar para a gente, falar assim, não, mas naquela época tinha um genocídio mesmo, contra essas crianças com doenças raras, porque é o que acontece, e as pessoas não querem falar sobre um assunto que é indigesto, parece que as pessoas não querem falar, porque sabem que a coisa não está certa mesmo, e a gente tenta quebrar, amor, aos poucos essa barreira, e falar sobre o assunto, são os irmãos da Maria, o Marcelinho, o Guigui, e a Gabi, vem cá, vem cá Marina, também, aqui, ah, a Hulk, é uma pequena lembrança aqui, obrigado, para vocês, para agradecer a presença de vocês, aqui, e eu acho que por fim, a gente faz esse evento todo ano, que a gente leva os doentes raros, para entrar em campo, a gente vira, é o assunto durante um mês, nas famílias, então a gente diz assim, nossa, no dia tal, nós vamos entrar em campo, com jogadores e tal, e depois, amor, aquilo dele dá uma alegria, na vida dos pais, de todo mundo, que vocês não fazem ideia, caramba, foi muito bacana, vocês estão de parabéns aí, obrigado, obrigado, e agora assim, e foi quase que natural, o Hulk virou o embaixador, da casa de Maria, porque onde a gente vai, o pessoal fala, então, teve um dia que alguém falou assim, você tem que fazer um convite, para o Hulk ser o embaixador, eu falei, mas ele já é, com o que ele fez, com essa visibilidade, mas conta aí com a gente, obrigado, se puder fazer também, e visitar mais vezes, né, umas vezes aqui, brincar com as crianças, mostrar para o máximo, para as pessoas que pudermos também, para as pessoas terem acesso, e todo mundo, apresentar para as pessoas, é, aqui a porta sempre está aberta, então, vai ser um prazer, receber, vamos fazer uma foto com a Maria, cadê ela, e a vizinha, falta você, você é do lado do seu pai, ele ama, Maria, aqui meu amor, aí, aí Maria, aí meu amor, pronto, pronto, vem cá, aí, aqui, vai lá para o outro lado, Gabi, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, aí, o que é isso é um amigo, Maria, Maria, aí ó,